Gente, atenção agora os comerciantes, os donos dos bares, dos restaurantes aqui em Três Lagoas, viu? O toque de recolher foi novamente prorrogado aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, um novo decreto do governo do estado proíbe qualquer tipo de festa no carnaval. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O governador Reinaldo Zambuja decidiu prorrogar por mais 15 dias o toque de recolher em Mato Grosso do Sul. A medida é válida para os 79 municípios do estado e começa a contar a partir desta terça-feira. O principal objetivo, segundo o documento, é conter o avanço da Covid-19. De acordo com o decreto, a circulação de pessoas permanece proibida entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã. O atendimento delivery está liberado e há exceção em casos de trabalho, emergência médica e farmácias. Serviços considerados não essenciais, como bares, restaurantes, devem permanecer fechados durante o horário de restrição. A fiscalização da medida fica por conta da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária Estadual. Quem descumprir terá que responder à infração sanitária. Pode ser multado e até preso. O decreto proíbe também qualquer tipo de festa ou agloberação de pessoas em espaços públicos e privados do período de carnaval. Na lista estão eventos em ruas, avenidas e praças, clubes e salões de festas, shows de música com banda ou grupo, bem como o funcionamento de pista de dança. O governo de Mato Grosso do Sul decidiu manter o ponto facultativo durante os dias de carnaval. Já a Prefeitura de Três Lagoas seguiu por outra direção e fez com que o ponto facultativo se transformasse em dia útil de trabalho para os servidores públicos. Dessa forma, o comércio varejista e os servidores municipais vão trabalhar nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. E mesmo com o cancelamento do carnaval, as agências bancárias e dos correios vão permanecer fechadas na segunda e terça-feira.